Respeitável Público O nosso circo já chegou Todo mundo vai brincar Cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão E o domador pega com a mão E faz até marcar quando... Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Estão apaixonados? Apaixonados? É carioca, somos pão e pagadinho Você quer ficar aqui e construir um jardim comigo? Eu gostaria muito Dois corações, um só se fez Um que vale mais que dois Ou três Shrek! O quê? Espera! O que é que foi? Eu estou... Eu também te amo, amor Não, não Eu disse que eu sou... Tá, o quê? Eu disse que eu sou grávida Você vai ser capaz Antes de saber mamãe já te amava Agora sentindo seu coração batendo aqui É você, pai! Dentro de mim Pode crer, meu chapa Vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho É menina Menina! 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 É que sem querer, querendo Já me preparando Pro dia que fosse você Nos meus braços Papai bobão! É! É nos meus braços Um presente formado pelas mãos de Deus Um fruto do amor entre seu pai e eu Tô de braços abertos pra te esperar Tá tudo preparado pra você chegar Vocês ouviram? É o som do pozinho mágico se espalhando pelo ar A princesa encantada tá chegando! É perfeita pra mim É Deus te fez assim Haja o que houver Não posso chorar Não vou me fazer chorar Ela é perfeita Linda demais Tão pequenina Minha menina A minha paz É Me ajudou a crescer Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo E o meu coração Quer lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como... Mãe, tem que ser durona Claro, claro Durona, boa Eu vou dar conta disso Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Eu sabia Não sei não Ser pai dá muito trabalho Minha Antes de você nascer Amo você Amo você É a nossa família É perfeita pra mim É Deus te fez assim Mamãe 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 Minha menina Minha menina Quem é a poderosa? Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Eu te amo, pai Eu te amo, pai Eu te amo, pai E você apaixonou Eu me apaixonei também Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Promete Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Eu prometo Pode contar comigo sempre Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os alhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro eu prometo dar tcheta Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou Ela não tá linda? Sou linda aos poucos quando ouvi a minha voz Primeiro, ela tá sempre viva E pela sala brinca de existir Te disse Feliz aniversário Feliz aniversário Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco pra bagunçar Deixa eu te olhar Deixa eu te olhar Que o tempo voa E olha só Você sabe falar E diz tudo Ela é linda Sim É escutar Com certeza é uma princesa Como poderia ser tão linda E não ser uma princesa Um anjo do céu Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência A joia A joia A joia